E ae galera do Youtube Eu01new01 Vou mostrar pra vocês aqui como é que faz a cast do novo evento É... Join Terra de Festa É... o nome é brasileiro, claro AVA Então vamos começar pela primeira cast aqui Kukofiatas Você tem que vir nesse lugarzinho aqui Aqui ó, cinza aqui Carnaval Join Carnaval Você vem aqui Namorou essa cabeça Você tem que matar esse carinha aqui Tá até falando aqui, Kuko O nome dele é Kuko AVA Aí você mata ele aqui Aqui ó, eu dropei dois Esse aqui, eu já matei ele uma vez Daí eu dropei três Daí agora eu dropei dois Bom galera, primeira cast completada aqui Complete Agora aqui Green Rat School Tem que matar esses ratinhos aqui Segunda cast completada Bosta Vamos lá Terceira Hummm Ok Bom Essa aqui eu tenho que ir aqui Matar essa águia Bom galera Eu completei aqui AVA Vamos ver Vamos ver Essa aqui Silveira Ai Ai Deixa eu ir lá Vamos ver Não é aqui Vamos matar qualquer um desses bichinhos Pra ver se é aqui Não é aqui Quer ver Deve ser aqui ó Deixa eu calmar aí Deixa eu ver a descrição da cast Hummm Mulher de branco É jovem carnaval Ó Ó a caveirinha Ó Não Não é nenhum desses bichinhos aqui Mulher de branco É aqui Que eu saiba É essas aqui Ó tem ela Completei mais uma cast aqui Hummm Complete Nossa Eu tenho que No meu Deus Mas vamos ver O clipe Bom Vamos ver aqui Se eu tenho que matar algum desses bichos Não Não é Deve ser aqui pra frente É Não é Deve ser aqui pra frente É Bom galera Completei mais uma Abriu novas cast aqui pra fazer Olha a música Olha a música que tá passando Meu Deus Vamos ver se tem que matar algum desses bichos Acho que não Acho não Tenho certeza Hummm Deve ser mais pra cá Vamos ver se é nesse bicho Vamos ver se é nesse Acho que é Racho não Tenho certeza Hummm Bom galera Eu completei Mais uma cast aqui Pronto Vamos ver outra Pristine rat pet Helt Sei lá Repelt Matar esses ratos Claro Tá na cara A vá Bom galera Completei outro aqui Facinho de fazer Essas cast Hummm É Acho que já sei Quem que tem que matar Quem que tem que matar É É É Isso aqui mesmo É as águias pretas Bom galera Mais uma queixa completada Aqui Vamos ler Rex Fragment Zumbis Ah tá Claro Vocês vêm aqui Bom galera Mais uma queixa completada Coisa fácil Muito fácil Hummm Rat Cuts E Crows Tem que matar esses ratinhos aqui De novo Oh Mata logo Não É sim É pra matar esses ratos aqui Sim É Isso aqui não é 100% Vamos ver É Não é E E Essa águia aqui Que é pra matar Outra Cache Agora Eu acho que Essa aqui É a última Não vai ter Opa Não vai ter Outra Oh caramba Vamos ver O clipe É a última Cache Aqui Acho que Preciso matar ele Acho não Tenho certeza Absoluta Aí vocês Vem aqui Tem que Tchau 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 Bom galerinha, solado com sucesso aqui de necromancy, necromancy é fácil, clipzinho aqui É, bom galera, acabou as castes, oh, que bolsa que é essa, ah tá, aí tem todas as castes aqui Bom galera, acabou as castes, como vocês podem ver aqui não liberou nada, só completei mesmo Então é só isso mesmo galera, valeu, falou, espero que tenham gostado